O Brasil é bicampeão olímpico na classe 49er FX. As velejadoras Martini Grael e Cayena Kunz conquistaram nesta terça-feira o ouro em Tóquio e repetiram o feito da Rio 2016. As brasileiras chegaram à medalha na soma de pontos ao completar em terceiro lugar a chamada Medal Race, a regata decisiva.